trabalho. Lucas falava assim pra mim, ah, tá todo mundo rindo de mim no quartel, porque eu tenho um HB20, você tem uma discover. Eu falei, cada um vive a sua realidade. Você vai trabalhar, vai estudar e vai ter o carro que você sonha. Ele queria o quê? Que eu fosse na concessionária e desse uma BMW pra ele? E aí mesmo queria dizer que eu tava bancando ele. Lucas, vamos fazer a prova da PRF, porque daqui a pouco, sabe, estou no meu momento de shapear, que ele queria fazer o shape. Lucas, não faz harmonização facial. Foi lá, fez harmonização, ficou a cara do post-light. Eu mesmo falei pra ele, falei que tá horroroso. Não gostei. Eu falo a verdade, eu não tenho que esconder, não. Então eu fui mulher pra caralho, pra lidar com as molequices dele. Eu não tenho o que mentir. Outra coisa, ele sabia a senha do meu telefone. Ele mexia no meu telefone. Cadê? Mostra o print aí que você pegou eu conversando com o homem, dando em cima de homem. Quando? Agora, você, né? Lembra quando a gente se separou que saiu história de cárcere privado? Né? Que eu não deixava a família? Paguei pra irmã dele vir, pro amigo dele vir, que eu fiz um aniversário surpresa aqui. Aí sabe o que eu tenho printado? Que a Natália foi questionar ele, porque o Léo Dias deu uma matéria dizendo de história de cárcere privado. Ele falou, não tem nada disso. Aí a Natália já começou a desconfiar, como uma boa advogada, que ele tava de assunto com o Léo Dias. Eu peguei a conversa. Um dia eu falei, senhor, me mostra a senha desse telefone de Lucas. Me mostra a senha. E aí ele falando pro Léo Dias. Cara, não foi falado nada de cárcere privado. E não fala que fui eu. Eu tenho aqui printado. Printado. Ele chamando o Léo Dias de amigo. De amizade com o Léo Dias. Da onde que surgiu essa amizade? Cárcere privado? Sabe por que que o povo gosta de me bater? Sabe por quê? Porque eu não vivo à mercê deles. Eu não vivo na palma da mão deles. Eu não vivo babando o ovo deles, pedindo nota, pedindo, divulga minha música e eu não peço nada. Sabe por quê? Quem pede favor, deve favor.